Eu sei que não foi coincidência encontrar-me contigo Desde tudo isso é o destino Eu quero dormir de 90p E depois acordar com seus beijos Eu sou seu sentido, eu sonho a cumprir Pronto, estaremos unidos Esse sorriso pra ver se vire comigo Saiba que eu estou com lado e com as mãos Peço que não me deixe cair Saiba que eu estou Joga pra cima, vai, 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 vai Se envio poemas Eu acho tão certeza Eu tenho as fotos de Antônio e Veneza Assim me recordo que tenho um presente No coração Com o lado e com as mãos Cuidado Maiara um beijo No coração da colar e das mãos Cuidado Cuidado No coração da colar e das mãos 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 No coração da colar e das mãos